O linfonodo é aquele órgão de defesa que defende a gente de infecções, é o quartel general do corpo da gente. Então eu sempre gosto de dar aquele exemplo do menino pequeno que está jogando bola e aí faz uma topada, machuca o pé e tem uma infecção no dedo. Ele depois de um tempo fica com uma íngua que a gente chama, que é aquele inchaço na coxa, na raiz da coxa. O que está acontecendo ali? A imunidade está proliferando no linfonodo que fica na coxa e esse linfonodo defende a perna inteira. Os células de defesa saem do linfonodo e vão até o dedão do pé onde está a infecção e combatem aquela infecção. Então esse é o linfonodo, é o gânglio também, é o sinônimo, íngua. É o lugar onde você tem a proliferação das células de defesa. Onde ficam os linfonodos que defendem a mama? Ficam na axila. Por isso que a gente faz a cirurgia para olhar a axila. Ou faz a dissecção axilar quando você quer tirar toda a axila, quando você tem um comprometimento maior da axila, ou faz o sentinela que é o primeiro. O sentinela é uma outra coisa que é super interessante. Vamos dar um parêntese aqui nisso. A gente descobriu que esses linfonodos ficam em linha. Eles não ficam randômicos assim. Não é cada hora um vai lá defender. Eles ficam em linha. Então a gente hoje consegue identificar o primeiro na cirurgia. Você identifica o primeiro, tira, observa. Não tem doença ali. Se não tiver nesse, não tem nenhum para trás. Acabou a cirurgia. Pode fechar com tranquilidade. Se tiver naquele linfonodo, às vezes a gente progride um pouquinho mais a cirurgia até não aparecer nada. A gente não, o cirurgião, eu não opero. E o que é o linfonodo inframamário, intramamário? É um linfonodo que em vez de estar na axila, ele está dentro do tecido da mama. Algumas pessoas têm isso, não é nada demais. É só uma que a gente chama de variação anatômica. É um pouquinho diferente. Caralho, nós somos diferentes. O gânglio, em vez de estar lá embaixo na axila, ele está no prolongamento da mama. Não tem nenhum problema ter um linfonodo intramamário. Isso provavelmente foi um laudo de mamografia. Eles descrevem, olha, tem um nódulo na mama e esse nódulo é um linfonodo intramamário. Não é nada demais. Então é um detalhe. Não é incomum não, tá? A gente vê com alguma frequência esse tipo de coisa. É normal. Não se preocupe com isso não. Não se preocupe com isso não.